Beleza, mano, estamos aqui de volta e vamos continuar, mano, saia das ruínas, a gente já deu uma festa aqui, então vamos sair Deixa eu ver o que tem aqui Ah, é uma cachoeira feita de areia, que estranho, o que está acontecendo acima da gente? Vê, vai saber É que eu volto, né? Cara, o tanto de osso Ah, é que sou! É, está demorando, hein? Tá, vamos lá Posso fazer o golpe de amizade, né, vai? Eu vou fazer, eu vou fazer Tá, ele é bem fraquinho, mas ele deixou sangrando, mano Eu vou fazer Ah, tá demorando demais Beleza, já foi embora já Beleza, já foi embora já Tá, beleza, então eu não posso pisar nos ossos, né? Peraí Pode desviar dos ossos que tá tranquilo Nossa, meu Deus do céu, tem um monstro ali embaixo Mano, o Luffy é doido Caramba, Luffy, para com isso, cara Cara, eu queria encontrar uma vendinha Para a gente comprar mais coisas, velho Ficar pegando os negócios aqui, ó Daqui a pouco a gente vai ver que tem esse dragão aí Cara, mas eu tenho a opção de não lutar com ele, né, velho A câmera tá meio estranha Ao contrário Peraí, deixa eu ver aqui Agora sim Ah, encostei Encostei no osso Ele deve ser muito forte Mas ele tá meio preguiçoso, não tá? Com uma carinha Ele é marrento, tá? Braço cruzado e tudo Leviatã Vamos lá, azul ouro Zanderbol Deliz o Esmaio Cara, eu tenho que trocar os pessoal aqui Vou trocar, vou tirar a Nami Deixa eu ver quem eu posso colocar Vou colocar o Sante, né? Ah não, o Usopp Nossa, o Usopp é muito bom, mano O que ele tá fazendo ali? Vamos lá, Usopp O que ele tá fazendo ali? O que ele tá fazendo ali? Tá quase indo embora Só um de dano Beleza É possível Pegar tudo Tá trancado Ei, quer dizer Que não vamos conseguir pegar o tesouro Gente, vamos voltar pra pegá-lo Se acharmos uma chave de baú do tesouro Não esqueçam deste lugar Merda, sou Peraí, eu peguei um negócio que pode equipar a gente Deixa eu ver aqui Vou pegar esse aqui 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 Olha o que eu peguei Olha o que eu peguei Vou botar aqui Vou botar aqui no Sante Deixa eu ver se tem mais coisa que colocar nele aqui Esse daqui vai aumentar bem Hum, não sei, mano Ataque vai baixar Deixa eu ver Deixa eu ver Vou deixar com ela aqui O, fora da! Não, não é o Hama, mas não é o Hama. Antes de ir para o Iwajama. Não tem que ir embora. Se você chegar aqui, vamos para o centro. Siga para o leste. O que eu faço aqui? Pera aí, Usopp. O negócio caiu lá embaixo. Pera, tem um negócio ali em cima. Calma aí, deixa eu tentar pegar. Acho que vou ter que subir normal, né? Ah, tem vilão aqui, mano. Por isso que tem como desviar. Não quero lutar com eles. Beleza, peguei. Ah, tem um negócio ali em cima. Eu vou pegar, não. Vamos lá. Tchau. Por que alguém deixaria suas coisas aqui? Provavelmente foram aqueles bandidos da montanha. Parece um bom palpite. Se virem qualquer coisa de valor, peguem. Ou se realmente não se contém. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro, Nami? Pera aí, acho que tem que colocar Nami, né? Aqui, ó. Tá vendo, Nami é cabulosa, tá? Ela vê dinheiro em todos os lugares. Cara, eu vou salvar. Eu não ia salvar, mas eu vou salvar. Eu vou botar no Soap de novo. O Soap não, no Luffy. O que é este lugar? Resquício de uma antiga estrada. Esta área parece ter sido muito próspera. Meu parceiro. Tá, tá bom. Valeu. Isso não é legal. Tá, tá bom. Tá bom. Deu. 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 Segue para o norte. Tch 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 ~~ secure . . Tch . . . . E aí, né? Olha! Oasis! Ah! Oasis! Ah! Oasis! Ah! Oasis! Ah! Oasis! O que ele vai fazer? Ah, mano, toda hora a gente tinha roubado, véi. Ah! Com certeza! Oasis! 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 Tá! Vamos recuperar essa carteira logo! Oasis! 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 Eles são diferentes. O que é diferente? O que é diferente? O que é diferente? O que é diferente? É bom, eu vou ser um inimigo. O que é diferente? Eu vou me dar para trás. Vamos eliminar eles rápido? Que eu estou conseguindo. Tá todo. Esquilte-se. Esquilte-se. Não tem nada. Espírito-se. 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 Começa! O que é? 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 Possível. Ciro. O que é? Obrigado. Geoforologia... потanagem inteligente! Obrigado. Tchau, tchau. Vamos. 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 Vamos recuperar nosso dinheiro. Vamos voltar nosso caminho. Se você estiver me enganando. Se não precisar, não vou ficar me sobrado. Peço. Obrigado. Estou ajudando. Você não pode me derrotar mesmo? Se eu derrotar mesmo, não vos pergunto. Não tenho nada. Peço. Peço. Agora eu vou começar a começar. É isso, é isso! Olha o vaso, mano Olha o vaso, mano Agora sim eu consigo fazer viagem rápida Tá Tá, deixa eu ver o negócio do viagem rápida Como é que eu faço? Tem que abrir o mapa Um, tá Eu acho que é que eu faço Sim, sim. Ou seja, você pode encontrar outro lugar. Isso é um grande papel. Né, vocês? Vocês estão falando? Ahahahah... Você não pode acertá-lo. Um escritório de Arbana. Onde está o que está acontecendo? Isso é uma informação. Quero fazer compras! 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 Quero fazer compras!